Para tudo, para tudo, só avisar vocês, tá bom, que a PT, Sword Art Online, ganhou por WO, mano, infelizmente, tá bom, infelizmente, ganharam por WO, se divertiram pra caramba, estão tirando a print aqui, ó, eu vou atrapalhar a print deles, peraí, deixa eu, peraí, invisível, ae, deixa eu atrapalhar a print deles, ae, caramba, saí na print, uh, ae, agora eu posso esconder de novo. Vai começar, hein, gente, vai começar, ó, então vamos começar aqui, a gente tem dois danos bem diferenciados, que tem o EA, da PT Raikai, e tem aqui, da PT Kishudos, o Mercenário, são duas pessoas aí que tá jogando só pro dano, né, então, assim que começar, já vou pegar o TG deles pra ver quem eles estão focando, vamos ver, hein, por enquanto, o Arqueiro tá com o TG da Mística, nem tá dando na cara que quer matar a Mística, né, e o Mercenário nem tá dando na cara que quer matar o Mago, então, assim, são duas PTs que estão tendo uma estratégia maravilhosa, estão tendo toda a cautela pra não ter um counterplay no início da partida, e eu não quero esperar mais nada dessa partida depois disso, mas vamos ver como é que tá isso aí. Pode ser uma estratégia também, né, ou como vem aí do exterior, estrategia. Boa noite, Moisés, seja bem-vindo, meu jovem, se acomode-se aí, pega a pipoca. Pessoal tá nervoso ali, rapaz, tá todo mundo louco. Vai começar, vai começar o quebra-pau, hein, vai começar o quebra-pau, começou, hein, começou o quebra-pau, então a gente aqui, ó, o EA ainda tá com o TG do Místico e o Mercenário ainda tá com o TG do Mago, rapaz. O Retalhador já pulou aqui na Sacerdote, o pessoal tá focado, hein, ele só tá aqui segurando, mano, por enquanto, enquanto isso, vamos ver aqui, o Arqueiro tá ali lacrado, tá tentando correr, o Mercenário tá full pistola correndo atrás dele, tá puto, tá puto. Ele tentou parar ele com um ataque contínuo, Mercenário esse que tá sem ataque profundo, tá perdendo ali o grande potencial do seu dano e tá insistindo em matar o Arqueiro sem dar um stun, sem dar um prender, desse jeito eu acho que não vai dar muito certo não. Enquanto isso, a Feiticeira deu uma praga aqui na maga da PT, Raikai, e ela tá sendo combada com tudo que tem direito, mas acabou que ela deu um pulinho ali, ficou invisível, já tá muito bem posicionada, tá com uma skillzinha ali, acho que foi na Mística pra poder voltar o HP, e tá correndo, mano, tá correndo, tá cada um em um, tá uma loucura isso aqui, mano, PVP de Tier 3 isso aqui, mano, cada um tá em um, tá uma loucura. Feiticeira acabou de dar uma ult no EP da PT Raikai, e a EP vai morrer, hein, tá com o ADD da arma, mas vai morrer, hein, morreu. Então já tá um a menos ali, eu acho que morreu um outro aqui, que eu não tava vendo, enquanto isso, o Mercenário acabou de dar um daninho de água ali pra tentar matar a Feiticeira, Feiticeira usou imune e foi embora. Enquanto isso, o Mercenário voltou a bater no Arqueiro, que tá de imune, e enquanto isso, o Maguinho vai descer o cacete no Mercenário. Olha isso aqui, meu jovem, olha isso, ele vai explodir o Mercenário se ele não usar imune, ele tá ultado, se eu não me engano, mas o Mercenário tá de imune também, rapaz. A Feiticeira tentou dar uma praga, mas não conseguiu, parece que o nosso amigo ali usou imune, né, e agora o pessoal tá focando hardmente ali a Feiticeira, que tá de Fast 3, tá muito nervosa. Ela acabou de pegar o ADD da arma, deu o pulinho ali, ficou invisível, tá tentando se reposicionar, e parece que tá tentando ajudar ali a WF do time dela, que tava sendo parada ali pelo Retalhador. O Retalhador que puxou a Maga e tá combando ela nesse momento, acho que não foi uma boa ideia fazer papel de suporte, mas a Maga conseguiu dar uma praga ali no Retalhador. E se a Maga conseguir combar nele, é GG, mano. Mas acabou que ele conseguiu ficar vivo ainda, mano, foi muito bom. Acabou de pegar o ADD da arma de novo, da Maga. Enquanto isso, o pessoal ali tá combando o Arqueiro, que eu acho que não vai aguentar, hein. Ele tá ali com o Terreno, acabou de usar a Invisibilidade, usou o skill ali da Pombinha, que eu não sei o nome. Acabou de usar o skill da Águia Ascendente, eu acho, e saiu ali de boa. Tá invisível ali no meio da galera, mano, fazendo papel de mercenário. Enquanto isso, a Maga pulou lá pra fora, eu acho que tava querendo dar um rolê diferenciado, mas, mano do céu, o que que tá acontecendo nisso aqui? Agora a Maga acabou de dar um lacrezinho ali, acho que foi no WB, mas não sei pra quê, não entendi direito. Não é que eu tô perdido, mano, é porque tá acontecendo muita coisa, velho. Não dá pra falar tudo que tá acontecendo, velho. É muita loucura isso aqui. Tá cada um batendo nenhum, velho. Coisa louca. Aí a Maga mamou. Maga mamou, virou todo mundo nela, mercenário, feiticeira e o SK, e deletou a Maga da PT Raikai, rapaz. O pessoal tá nervoso. E o mercenário até agora não buffou a skill de ataque level, que é o ataque profundo. Tá louco, mano. Tá louco isso aqui, hein. O pessoal agora tá virando no espiritualista que vai deitar, mano. Não tanca isso aí, mas de jeito nenhum. Ele usou até ali uma armadura pesada, mas ainda assim tá recebendo dano mágico ali do SK. E se bobear, ele vai conseguir fugir, mas não por muito tempo, rapaz. Porque como eu falei, é quase impossível ficar vivo depois disso, mano. Ih, rapaz, tá complicado, hein. Agora a PT já tá bem reduzida. Tá sobrou ali só a feiticeira e quem mais? Quem mais? Eu não tô vendo nada, rapaz. Ficou a mística também. Tá a briga de WB aqui, ó. Show de feras. Você tá é louco. O mercenário agora tá focando a feiticeira e ainda tá sem o ataque profundo. E a feiticeira tá imobilizada ali, mano. Não conseguiu nem deitar, tá ligado? Vai tomar muito dano ali e ela vai morrer agora. Acabou de morrer. Ih, rapaz, parece que ficou vivo só o nosso querido amigo WB, hein. Que isso, cara. Que isso. E agora a partida praticamente já acabou, mano. Então acho que a gente já pode falar aí que teve vitória aí da PT Kichudos, mano. Porque, infelizmente, não tem como esse WB fazer nada pra virar a partida, mano. Infelizmente. Mas foi uma partida legal. Apesar de tá todo mundo aí perdido, né. Tá uma galera, cada um num canto. Mas eu acho que é isso aí, mano. Não tem mais o que fazer aqui, não, cara. Foi de veras interessante. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho do replay, né. Da feiticeira morrendo. Porque o WB, né. Pelo amor de Deus. Não deu pra fazer muita coisa. Vai começar. Começou, hein, galera. Começou. Começou a porradaria. Que isso? Tô parado, mano. Tô parado. Esperando. O mercenário tá puto. Estourou o X3. Que isso? Vamos ver em quem que ele tá indo. Ele, por enquanto, não pegou. Que? Tá bugado pra mim, mano. Não tá mostrando o TG do pessoal, não. Como assim, cara? Aê, ó. A SK ali tá com o TG do SK. Mano, eu quero pegar o TG do mercenário, velho. Cadê o mercenário? Não tá aparecendo em quem ele tá batendo, cara. Que isso? É o WhatsApp, né. Eu não consigo ver em quem ele tá clicando, não. Que isso aí? Ah, não. É porque ela tá de penumbra, né. Como é que eu vou ver? Aí complica, né. Mas tá bugado, mano. Não tá dando pra ver, não. Loucura. Assim que é bom. Deveria ser assim sempre. Ó, o Mago Estorou este 3. Vai bater no mercenário. O mercenário sumiu. Acho que ele tá ultado. Rapaz, tá bom, hein. Tá boa a partida, hein, cara. Pra quem tava com 4 pessoas, tá maravilhinda, cara. Por enquanto, ninguém morreu, né. O sacerdote ali deu uma skill do C aí no WR. E deram um matagão em alguém aqui que eu nem vi, mano. Mas morreu, hein. Sumiu. Eu acho que tenho quase certeza que foi da PT de lá, hein, cara. Mas eu acho que o pessoal não vai durar muito, não. Tão focando ali o retalhador que tá no meio da galera. Vai morrer agora, cara. Vai... Tomou dragão. Vai morrer, cara. Só se tiver um imune ali. Mas não tem imune. Infelizmente, cara. Infelizmente. Agora só sobrou um querido amiguinho ali. Cadê? Cadê ele? O SK. Só SK, mano. O SK da PT Mosquiteiros. E agora ele, eu acho que vai falecer. Ele ultou ali, abriu o borrão no meio da galera. Tá full pistola. E eu acho que ele não vai matar ninguém nesse borrão, não, hein, velho. É quase improvável. Não vou falar que é impossível porque, né, mano. De repente... Ah, não. Eu vacilei aqui, mano. Porque abriu o borrão foi a SK do outro time. Mas acabou, mano. A vitória aí foi da PT colorida, sem dificuldade nenhuma. Mentira. Tem uma dificuldadezinha assim, tá? Teve só uma dificuldadezinha. Mas nada demais, né? O pessoal acabou falecendo aí. Mas... Complicado, né, mano? 6x4. O resultado já era bem imprevisível. Mas parabéns aí pra todos os envolvidos. 3, 2, 1... Foi. Começou, hein? Começou. Começou. O pessoal ainda tá sem TG. O mercenário deu invisibilidade ali na PT dele. Na PT dos rebeldes. Mas eles ficaram parados, mano. Aí eu não entendi e foi nada. Esse retalhadorzinho aqui tá nervoso. Ele vai pular. Pegou o TG do Tormentador. Acho que ele vai no TM, hein? Eu acho que ele vai no TM. Ele foi no TM. E agora ele tá batendo no macaco da feiticeira. O que tá acontecendo aqui, mano? Deu lag ou o pessoal ficou parado mesmo? Eu não tô entendendo isso aqui, mano. Não tô entendendo. Ó, o TM abriu a ult no outro TM. Tá uma coisa de louco. Ele deu imune e saiu ali. Deu mole. É, realmente. O TMzinho aí da PT. Caixão Sorridente deu muito mole. Ele tá de X3. E ele tá nervoso querendo bater no TM da outra PT, mano. E o mercenário também tá lá. O mercenário acabou de pular aqui. Eu não vi ninguém. Mas eu acho que foi na feiticeira. E ele tá mandando a daga voadora nela, cara. Tá nervoso. Eu, sinceramente, tô meio perdido aqui, cara. Porque olha essa bagunça que tá aqui no meio. A tormentadora aqui da PT, Caixão Sorridente, tá tomando muito dano. Se ela não tiver alguma coisa aqui, ela vai morrer na Ultimate da... Ih, vai morrer. Morreu. Morreu. Já foi eliminada aí a TMzinha da PT do Caixão Sorridente. A RBDista lá deu só uma nela, mano. Enquanto isso, o pessoal tá combando aqui a feiticeira da PT RBD. Mas eu acho que ela não vai morrer, não, hein. Acabou de dar um... Ela nem bugou 12. Ela deu imune errado ali mesmo. Enquanto isso, o mercenário tá fupistola. Tá querendo matar o RT. Mandou a daga voadora. Ultou. E agora ele tá aqui batendo. Não dá pra ver em quem ele tá batendo, né. Mas eu acredito que seja no retalhador. Que era quem ele tava batendo antes. Agora ele virou no mercenário, né. Pela direção que ele tá correndo. E o mercenário virou na feiticeira da PT dos rebeldes, rapaz. E tá tanto ele quanto o outro mercenário. Um do ladinho do outro. Cada um batendo em cada um. Um tá batendo na feiticeira e o outro tá batendo no retalhador. Eles tão parado, esperando, tá ligado. Tão esperando, não tão fazendo mais nada. A feiticeira vai dar uma praga aqui. Acertou o mercenário da PT Caixão Sorridente. Ele tá todo regaçado. Tomou ali um feri. Mas, nossa, quebrada da F-Level dele. Ele conseguiu... Tá de miô ali ainda. Tem um WB e um SK batendo nele. Ele vai morrer, cara. Ele não vai tancar isso, não. Acabou falecendo ali. Enquanto isso, o outro mercenário da PT Rebelde ficou só olhando e rindo da cara dele, mano. Enquanto a desgraça acontecia. Ah, mano. É isso aí, mano. Os mercenários têm um mal entre si mesmos, cara. Nenhum gosta de nenhum, mano. É tudo rival um do outro, cara. Enquanto isso, agora o WB tá perdido aqui da Caixão Sorridente. A Tormentadora mandou ali o Katrina no pessoal. Tá puxando todo mundo. Ligou o ventilador e tá tentando combar no SK. Que provavelmente vai morrer. Aliás, já morreu, né? Já virou lenda, mano. Enquanto isso, o WB, acho que ele tentou abrir o Ultimate. Eu não sei o que ele tentou fazer ali. Mas sei que o pessoal já tá ganhando, mano. O pessoal já tá tranquilão, mano. A WF tá focando ali o EP da PT Caixão Sorridente. Acho que sobrou só ele e o WB, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. E agora tá só o WB ali para a alegria da criançada. Como eu falei para vocês, né? Quem ganhou? Quem que ganhou, mano? Quem que ganhou? Já falei para vocês, mano. PT Rebeldes. Então, comemoração aí, ó. Comemoração. Que isso? Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Ganharam aí. Easy, 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 easy. Né? Easy não, mas foi legal. Foi legal. Foi muito bom. E estão cantando no chat, mano. Estão felizes pra caramba. É isso aí, galera. O importante é competir, né? Mas já que estão felizes, cantem também. O mercenário vai focar o mago. O mago vai focar o esp. E o esp vai focar o mago. É uma loucura. O SK já pulou ali. Tá com o TG da Feiticeira. A sacerdote acabou de dar skill do 100 no OTP. Enquanto isso, o guerreiro deu ali uma... O dragão no arqueiro que pulou aqui pro lado, mano. Mas tá... Tá correndo. Tá correndo. Enquanto isso aqui, tá o mercenário e o SK batendo no mago. O mago tá com um imune aqui. Acabou de dar... Eita! O esp tá ultado, hein? Tá ultado. O pessoal tá querendo matar o mago mesmo. Tá querendo matar o mago mesmo. E ele agora tá sem nada, tá ligado? Tipo, se o pessoal combar nele aqui, pode dar muito bom. Mas eu acho que não vai, porque tá só o WR nele. Enquanto isso, tá o SK e o mercenário combando ali no mago da PT-17. E eu acho que ele não vai tancar não, hein? Ele não vai tancar mesmo. Já morreu. Enquanto isso, o... O WR da PT-17 deu um dragão no mercenário. Mas ele tava... Aliás, perdão. O WR da PT-Pernetas deu um dragão no mercenário da PT-17. Que tava de X3 e acabou se esquivando disso ali. A feiticeira acabou de dar uma ultimate no arqueiro da PT-Pernetas. Mas ele tá todo quebrado e vai morrer agora. Já morreu, rapaz. Tá louco. Recebeu tudo que podia receber ali. Enquanto isso, o espiritualista da PT-17 tá de X3. A feiticeira da mesma PT dele aí deu uma praga no WR. E, cara, o que tá acontecendo? Ninguém tá batendo em ninguém. O pessoal tá pacificamente aqui jogando. O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Olha aí, ó. O WR da PT-53 tá batendo no espiritualista solo ali. O pessoal tá focando o WB, tá? Da PT-Pernetas. Não sei por quê. Não faz o menor sentido. Mas tudo bem. O mercenário tá muito perdido. O mercenário da PT-17. E ele acabou de pular ali no sacerdote. Que provavelmente ele não vai conseguir matar esse sacerdote. A não ser que ele tenha o suporte aí. Igual ele tá tendo ali. O suporte do WR e do espiritualista, né? Então ele matou. Acabou matando. Parece que tá virando, hein, mano? Tá ficando bonito isso aí. Tá ficando bonito. O WR aqui, que era o bugador de runa. Ficou aqui agora. Bugador não, né? Era o que o Pua Runa lá. Ele tá sendo combado aqui. Mas o pessoal virou o foco, mano. O WR gastou tudo, mano. Tudo. E eles mudaram o foco. O espiritualista que deu o T3 e o WR errou o stun. E eu acho que ele vai pra vala agora, mano. Acabou morrendo aí. O SK tá muito nervoso. Tá nervoso demais. Tá de ult e borrão ali no WB. E o WB da PT, Pernetas, morreu por último aí. Então a vitória foi da PT 17, né? Que foi legal. Foi interessante essa partida. Eu, sinceramente, no início, eu achei que quem ia perder era a PT 17. Mas eles acabaram ganhando, hein? Vai começar, hein? Começou. O retalhador tá com o TG da feiticeira, hein, mano? Vamos ver o que vai dar isso aqui, rapaz. Pulou na feiticeira. Tomou um stun ali. Eita, nós. O WB tá muito nervoso nele, rapaz. Olha esse WB aqui, cara. O WR já deu ira aqui. Foi no WB que ele deu ira mesmo? Tá certo isso aqui, produção? Enquanto isso, o pessoal tá combando ali no Místico. Que eu acho que vai morrer, hein, mano? Essa Mística aí da PT, Ursinhos Carinhosos, não vai tancar não, hein, rapaz. Se tancar, é God. Se tancar, é God. Tomou praga. Vai morrer, velho. Tomou mordida rasgante e foi rasgada, rapaz. Morreu muito rápido. O SK aqui tava assistindo a partida. Tomou um sono e foi puxado. E ele... Nossa! Alguém estourou este 3 ali. Eu não consegui ver quem foi. Mas o negócio tá bruto. E tão tentando matar o WR ali, rapaz. Dá o mercenário e o... O mercenário e o RT batendo firmemente ali no WR. Mas não deu muito certo, não. Enquanto isso, o RT mudou de TG. Tentou bater ali no SK. O SK tá de borrão e o pessoal tá de boa ali em cima. O mercenário deu uma focadinha básica ali na feiticeira. E o WR tá tentando matar o espiritualista, cara. Espiritualista que acabou de usar imune. Usou mais um imune. Tá tancando só no imune. E enquanto isso, o mercenário aqui do time da PT Ursinhos Carinhosos tá nervoso tentando matar o WR, mano. Por quê, cara? Por quê? E agora ele vai morrer porque ele tomou uma mordida rasgante. O SK mandou o chicote ali pra ele. E o imune já tá saindo, hein? E ele acabou ficando invisível ali. Não sei se foi a ultimate, se foi forçada. Não consegui reparar. Enquanto isso, o pessoal voltou aqui no espiritualista da PT Ursinhos Carinhosos. E eu acho que dessa vez ele vai pra vala, hein? Ele vai pra vala porque tá sem nada, rapaz. E morreu. Eu acho que Ursinhos Carinhosos não vai ganhar essa daí, não, hein? A EP aqui da PT. O reumatismo deu uma skill do 100 aqui no SK. E o SK tá paradinho ali de boa, mano. Enquanto isso, o mercenário da PT tá batendo no WR. Rapaz, o pessoal não tá querendo matar o WR mesmo, hein? Meu Deus do céu. E o WR deu um imune ali. Tá tentando salvar a vida do mercenário ali. Mas eu acho que não vai dar certo, não, hein? Não vai dar... Tentando salvar, não. Tá tentando matar, rapaz. Eu confundi os mercenários. O mercenário deu imune ali. Tá batendo no guerreiro. E o guerreiro tá com a skill ali da arminha que dá muito dano, cara. Mordida rasgante. Mas acabou que ele tankou de boa, né? Tá full buff, né? Ninguém debufou ele. Enquanto isso... Cara, tá bem complicado isso aqui, velho. Tá... Sei lá, velho. Eu não sei o que vai dar isso aqui, não. Mas eu acho que o guerreiro da PT, Ursinhos Cariosos, acabou de morrer, velho. Né? Acho que o Ursinho Cariosos não vai pra frente, não, hein, mano? O reumatismo tá dando show aí em cima deles. Acabou de morrer ali o SK também. Dos Ursinhos Cariosos. E agora o pessoal tá focando no mercenário, né? Que vai morrer também agora, cara. Morreu. E assim, eu acho que acabou, né, mano? Acabou. É, rapaz. Não foi dessas vezes que os Ursinhos Cariosos ganharam. Eu nem tava torcendo pros Ursinhos Cariosos mesmo, né? Nem estava torcendo. Vamos ver em quem é o WRW. Um, começou, hein, galera? Começou o quebra-pau. O mercenário deixou todo mundo invisível. O WB... Vamos ver com quem que o TG... Eita, a feiticeira já pragou todo mundo ali, mano. Já pegou todo mundo. O mercenário deu separação. Tão batendo em área ali, mano. Tão tentando matar o pessoal em área, velho. Full desumildância. O mercenário aqui... Tá de X3, rapaz. Esse tá batendo ali no EPzinho da PT dos guris. Mas acho que não vai dar muito certo, não, né? Ele tá sozinho. Tá solo. A gente sabe que esse negócio de ficar solo não dá muito certo. Enquanto isso, vamos ver aqui o que o Pacino tá fazendo. Tá batendo no WR, né? Cadê? Eu tô perdido, mano. Tô perdido. Aí ele tá bem isolado aqui. Tá bem posicionado. Agora ele virou aí no mercenário. E o mercenário sumiu, mano. Ficou invisível, né? Obviamente. Ele virou agora no arqueiro ali, mano. Deixa eu ver. Esse arqueiro aqui é da PT Churumela, né? Esse aqui é o mercenário da PT do Pacini. O Pacini usou ali a skill pra poder segurar o sacerdote. Não deixar o sacerdote morrer, né? Essa cordinha aqui, ó. E ele tá de magia branca, viu, gente? Tá de magia branca fazendo papel de suporte ali. Enquanto isso, o pessoal tá correndo pra lá e pra cá. A feiticeira ali da PT Churumela tá perdida. A sacerdote da PT Churumela tá de skill do 100. E o pessoal tá focando aqui o sacerdote da PT do Pacini. Mas ele acabou de dar... Acho que foi um sono no WD. Não sei o que ele fez. Foi no WD. Não sei, mano. Eu perdi realmente o que o sacerdote fez ali. Tá? Enquanto isso, tem uma feiticeira cavando um cristal... Meu Deus do céu! Que que é? Foca aqui! Foca isso aqui! A pau tá comendo e a feiticeira tá cavando um cristalzinho. Pra ganhar um buff de merda. Aí a pessoal da PT dela morre aqui. E ela... Ah, mano do céu! Entregou o joguinho, hein? Entregou o joguinho à WF aqui da PT Churumela, mano. Aí não. Aí não, cara. Tá trolando. Tá trolando. Morreu, mano. Pra que que pegou o cristal? Acabou o jogo aqui, mano. Acabou o jogo aqui. Acabou o jogo aqui. Infelizmente, eu devia ter dado um replay naquela parte ali, mas já foi, cara. Eu preciso narrar o resto, cara. Na moral, eu preciso comentar o resto? Gente, vocês têm todo o direito de zoar muito essa feiticeira que ela merece, cara. Ela merece, cara. No campeonato, ela vem cavar cristalzinho, cara. Aí não, cara. Já acabou, cara. Já acabou. Hã? É, ela tá achando que vai ganhar Elmo. Tá achando que isso aqui é NW, tá ligado? Já acabou, mano. Pra que narrar o resto, cara? Já acabou, velho. Parabéns aí pra PT dos guris, né? Vocês não fizeram mais que as suas obrigações com a PT da... Com a feiticeira daquela ali na PT adversária, mano. Trollou demais, cara. Trollou demais. É pra isso que eu narro. É pra isso que eu faço live do campeonato. É pra ver essas coisas, cara. É pra ver essas coisas. Cê tá é louco, mano. N-A-N-A-W-F. E o pessoal daqui nem viu, cara. Aposto que o pessoal da PT do parceria nem viu isso aí, cara. Meu Deus do céu. Não dá, cara. Não dá. Não dá, cara. Não dá, não, mano. Sério. Que isso, velho. Não dá, cara. Legenda por Sônia Ruberti